Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rondo Mega Anúncio, né? Estou mostrando aqui essa savelhinha aí, 96, né? Uma cor branca, pessoal. Olha o outro mundo da paveta bem detalhada, né? Porque foi tirada à noite aí, né? Quem tiver interesse aí nessa savelhinha aí, vai lá na página da OLX. Lembrando, pessoal, que todos esses anúncios são da OLX. E o proprietário desse carro, ele está pedindo 18 mil. E quem tiver interesse, vai lá no site, né? Dá uma olhadinha, vamos lá. Uma dica aqui, ó. Valor 18 mil. Nunca carregou o peso. Não marca quilometragem gasolina. Não marca gasolina, quer dizer, ou não sei, a R17. Documento tudo ok. Só transferiu 1.8 motor AP, né? Então, é, pessoal, essa savelhinha aqui é o motor AP, né? Você pode observar. A 96 está 57.400 quadradores, 1.8 motor, né? E lembrando a vocês, é o município, né? Município, Maceió, né? Bairro de Acentinho. Ela se encontra na cidade de Maceió, o bairro de Acentinho, né? E está aqui essa super máquina aí. Você está vendo no ano 96. Quem tiver interesse, o carro aberto aí, né? Se você trabalhar com frete. Está aí, pessoal. Sejam bem-vindos, inscreve-se no canal, deixe seu like, né? E vamos para mais um anúncio aí. Que é para manter vocês bem informados aí, né? Daqui a pouco, cuidado.